Boa tarde! Parece que é um dia calmo de patrulhamento hoje, né? Eu tô aqui com o G Gamer, aqui com o meu colega Tinex. Fala aí, Tinex. E aí? Estamos aqui com a Chicago Police Department. Vamos ver o que vai acontecer no patrulhamento de hoje, se vai ser um patrulhamento calmo. A nossa área de patrulha de hoje, pelo nosso supervisor, é essa área aqui, a área da Grove e a área do posto de combustível. Vamos lá então para o patrulhamento e ver o que pode surgir então. Já joga aí no computador placas roubadas para a gente ficar meio de olho. Já, já vou ver aqui no... Já tô checando aqui no computador. Aí, bora lá. Iniciar. Bom, por ser um... Um vídeo onde a gente vai simular um pouco vida real, a gente vai em primeira pessoa aí, diretão. É a... Bodycam... Bodycam footage. É... Gamer que manja aí. Vai ficar bem igualzinho ao vídeo real, pessoal. Como a polícia americana com a câmera do... Com a câmera que eles usam. Pra quem não conhece aí é só assistir Police Active que... Police Active, aham. Tem altos vídeos lá. Bom, eu fiquei sabendo que no vermelho eu posso virar pra cá, que não dá nada. Vai na calma aqui, que às vezes acontece uns... Suspeitos assim. Devagarzinho. Na moralzinha aqui, nesses bairros tem que ter cuidado. Tá ouvindo? O quê? Alarme de carro? Tô ouvindo, mas parece que tá longe, não tá? Sim. Esse cara aí. Devagarzinho aí. Tá aqui, ó. Ó o alarme disparando aqui, tá vendo? É esse carro da esquina aqui, ó, vermelho. Parou. Vamos checar aí. Encosta a VTR aí. É um lugar meio treta, é mais. Ó, por precaução, né? Vamos ficar com a... Tirar a Glock do Coldrick aqui e ficar com a Glock na mão. Que é um bairro meio... Coisa? Precaução, né, pessoal? Precaução sempre, né? Cautela aí. Fake Lee parece que tá danificado, não tá? Jogar uma lanterna aqui nela aqui? Joga! Aí, ó. Checa aí, ó. É, ó. Checa a placa aí. Checa. Vou lá no computador. E aí, ó. Nossa, essas lanternas que o pessoal forneceu pra nós, essas lanternas é boas, hein? A moto já foi radiada, já. Você já viu o canivete de serviço também que forneceram pra nós aqui? Ó a Gentinex, olha aí. Ó esse canivete aqui de serviço. É. Ó aí, ó. Vamo. Vamo. Vamo lá retomar. Bora lá. Ô caramba. Aí. Vai puxar a porta. Nossa, tá frio hoje, hein? Tá muito frio. Bom que essa viatura tem um acondicionado, né? Ah é. Acondicionado é a melhor coisa que vem nessa viatura. E nós podemos patrulhar de janela fechada. Não é igual no Brasil. Tem um gato meando, mano. Ó, volta, 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 volta. Dá a meia volta. Tá vendo aquele deico escuro ali no sinal? Ah. A placa dele tá gostando como roubado. Aquilo escuro ali. O Dukes. É esse agora. Conseguiu. Vai, 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 vai. Bateu, hein? Esse Dukes aí deu... Bateu o computador aqui no... No rádio. Nossa, tá bem lagado. Não, no computador. Aí, ó. Parou. Fugiu, fugiu. Fugiu, fugiu. Aí, não falei. Esse patch vai estar no 1080. Duda Black. Qual é esse carro aqui? Dukes, Dukes. Duda Black. Duda Black. Duda Black. Duda Black. Duda Black. Aí, já informei esse central aí. Vai, 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 vai. É um pé de visual. Agora, agora, agora. A intervista é nossa. Vai que esse é nosso. Alá, alá, alá. Pegando velocidade... O filho da mãe bateu no... 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 Fechou? Eita! Eita, caramba! Chex, vamos ter que aplicar pitman over. Bora! Vai, vai, vai! Tão levado nesse veículo... Um... Condição perigosa não... Agora eu não vou do... Nossa... Na rua duvindo pra mim... Nossa, que levão! Vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Dá sem farol, lá na frente! Mantenha visão dele! Alí! Está aí! Tudo quebrado aí, ó! Mete o louco nele, mete o louco! Vai, 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 vai! Stop, stop! Entra, 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 entra! Vai, 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 procuramos o pneu. Fala aí, ali, 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 ali. Vai pegar a rodovia. Que merda. Joga o dele na morte, vai. Caramba, ninguém é. Vamos ter que acertar o pneu, ali. Vai, 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 vai. Voltou. Tá lá na frente. Tô vendo, voltou. Aí eu não vi na frente aqui, 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 aqui. Feitou. Feitou o pneu. Merda, os carros estão batendo na gente, véi. Ai, meu caramba. Nossa. Cara, facilita a perseguição pra polícia, que é uma coisa bonita. Quebrou o carro. Vai, 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 vai. Será que nós ainda pegamos? Se não sumiu, véi. Ai, meu caramba. Tá lá na frente ainda. Lá, lá, lá. Aquilo, aqui, ó. Evita atirar, evita atirar. Vamos tentar... Não, Diego, meus carros vão se apavorar. Vão atrapalhar nós. Vai, 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 vai. Ó o caminhão já do lado. Feit manoeuvre, hein. Feit manoeuvre, vai, vai, vai. Isso. Caramba, tá muita neve. Aí, o pneu já furou, já era. Cadê ele? Tá aí. Na direita aí, ó. Parada aqui, ó. Ih. Não. Vai, vai, vai. Que bosta, véi. Ah, carro, filha da mãe. Fecha na frente, fecha na frente. Vai, vai, vai. Deixa o carro. Stop. Shot fire, shot fire. Tentou contra a vida do... Tentou contra a vida do polícia. Caramba. Olha a perfeição. Olha como ficou o carro. Puxar a lanterna aqui. Meu caramba. Olha, olha como ele ficou. Mano, do jeito que ela te atropelou, já abri fogo sem dó, véi. Claro. Tá na body cam, né, gravado. Sim, sim, pegou certinho. É, e esse aqui é um... Mais um episódio da série aí. Caramba. Bom, galera, então é... Esse foi mais... Vai sair dois episódioszinhos aí, né, do nosso serviço multiplayer. Pode cair a polícia do Parma. É, pode cair Chicago, pode cair qualquer outro estado. Enquanto tiver server pra nós jogar, nós vamos indo jogando, beleza? É, enquanto nós não... Enquanto os caras não deixarem nós jogando no servidor. É, enquanto deixarem nós jogando no servidor, nós vai jogando, beleza? Então vai ser sempre assim, dois ou três episódios. Teve aquele lá, teve o segundo aí, né, que... Que vocês viram... O segundo não, o primeiro, né, G-Gamer? Que foi da... Esse é o primeiro. É. E o... E o do Procurado lá, G-Gamer, o do Procurado. Exatamente. Esse aí vai ser o segundo, no caso. Então vai ter sempre um episódiozinho assim, beleza, galera? Então eu espero que curtam o estilo. E valeu, é nóis. E valeu, é nóis.